Sei que quando eu vou, você vai chorar Porque vou para sempre pra não mais voltar Vou levar nos meus lábios o gosto do beijo O calor do teu corpo e a noite de desejos Que a gente passou, que a gente se amou Você está dividida, eu posso entender Mas eu sei que este outro não ama você Pois só te faz chorar, só te faz sofrer E eu venho de longe pra te socorrer Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Don't cry, baby, don't cry Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Don't cry, baby, don't cry Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Não chores mais Basta você pedir que eu fico pra sempre E prometo te amar eternamente Quero viver a vida inteira ao teu lado Ser somente amigo, eternos namorados Basta você pedir que eu fico aqui Você está dividida, eu posso entender Mas eu sei que este outro não ama você Pois só te faz chorar, só te faz sofrer E eu venho de longe pra te socorrer Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Don't cry, baby, don't cry Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Don't cry, baby, don't cry Não chore mais, meu bem Don't cry, baby, don't cry Não chore mais, meu bem Don't cry, baby, don't cry Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Não chores mais Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem